Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe às nove e meia da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebello. Às três da tarde, a presidenta se reúne com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também aqui no Planalto. E o governo federal lança hoje os comitês permanentes de gestão, que tem como objetivo promover o diálogo entre sociedade civil, o setor pesqueiro e o governo. Ao todo, o Brasil terá 12 comitês, 6 marinhos e 6 continentais, que vão contar com investimentos de 12 milhões de reais para realizar pesquisas e análises. O objetivo desses comitês é fazer o monitoramento das pescarias, interrompido em âmbito nacional desde 2008. Luana Karen, direto do Planalto.